Palco das provas de vela da Olimpíada de 2016, a Bahia de Guanabara voltou a receber ontem barcos para retirada de resíduos flutuantes após quase quatro meses sem o serviço. A retomada é parte dos esforços de limpeza do local, que representam uma preocupação para atletas e o Comitê Olímpico Internacional. Poluída com acúmulo de detritos em certos pontos, que fazem lembrar um lixão a céu aberto, a Bahia tinha um projeto que previa tratar 80% do esgoto lançado em suas águas até a Olimpíada. Essa meta não será cumprida a tempo, de acordo com o governo estadual do Rio de Janeiro. O objetivo das autoridades agora é garantir a limpeza ao menos das raias olímpicas com o uso dos chamados ecobarcos para remover parte do lixo flutuante e a instalação de ecobarreiras para isolar a área. Mas especialistas, como o biólogo marinho Mário Moscatelli, questionam a eficácia da operação. É um custo alto para uma eficiência, no meu entender, baixa. A Baía de Guanabara é muito grande e os ecobarcos, por mais numerosos que fossem e por maiores que fossem, eles efetivamente não cobririam a Baía de Guanabara e tampouco as áreas onde tem grandes depósitos de resíduos. Um evento teste entre 15 e 22 de agosto no local será uma prova para a qualidade da água, que frequentemente é alvo de críticas dos velejadores. Parte fundamental na proposta de candidatura do Rio de Janeiro como sede dos Jogos, a Baía foi descrita como um dos principais símbolos naturais do Rio. Mas o amplo programa de despoluição não foi levado em frente como proposto. Em junho, o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Beck, disse que a entidade ainda está preocupada com a poluição da água da Baía de Guanabara, há pouco mais de um ano de o Rio receber os Jogos Olímpicos.